E aí, pessoal, tudo bem? Natália Passos aqui. Hoje eu resolvi trazer pra vocês uma expressão em inglês que é bem comum, ainda mais hoje em dia que a gente tá usando, pessoal, tô usando muito o TikTok e o Instagram, ver muito falar sobre os challenge. Vocês já ouviram a expressão challenge accepted? Quem assiste seriado aí, já assistiu How I Met Your Mother, com certeza lembrou na hora do personagem Barney Stinson. Challenge accepted. Então, galera, como é que funciona isso aí? O challenge accepted nada mais é do que desafio aceito. Aceitei o que tu colocou ali. Se alguém diz pra você, don't touch it, não toque nisso, e aí tu faz, ah, challenge accepted. Tipo, ah, desafio aceito, eu vou fazer isso aí que tu tá falando. Então, ele é usado nesse sentido, onde eu digo que eu vou fazer aquilo ali de qualquer jeito. Challenge accepted. Cuidem bastante a pronúncia challenge, challenge accepted. E é por isso, né, gente, que a gente tem aquela questão do TikTok e do Instagram, onde a gente tem a questão dos challenge, que são desafios que eles propõem pras pessoas fazerem, sejam de dança, seja pra dublar uma série ou alguma coisa do gênero, que são os nossos challenges, os nossos desafios. E aí eu, então, desafio vocês a criar uma frase e colocar o nosso challenge accepted nisso. Certo, gente? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Tchau, 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 tchau.